Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma briga entre integrantes de uma facção criminosa terminou em chacina na Compensa, zona oeste de Manaus. Seis pessoas foram assassinadas e nove ficaram feridas na noite de ontem. Foi no campo de futebol do bairro. Hoje a polícia reforçou a segurança por lá. Confusão à beira do campo. Esse vídeo mostra as vítimas já caídas. Passava das dez e meia da noite quando o ataque armado aconteceu. A polícia precisou pedir reforço como é possível perceber em uma gravação feita por um policial. Três infratores armados de arma longa. Tem mais uma arma loka e uma raio locus branca. Um gol cinza está botando apoio no MT, que o piloto está de camisa rosa e boneja laranja. Seis pessoas foram assassinadas e nove ficaram feridas. Nesse outro vídeo, feito em um pronto-socorro, as vítimas davam entrada a todo momento. Entre os feridos estão jogadores que participavam de um treino no campo do Centro Social Urbano da Compensa, na zona oeste da capital. Os criminosos estavam armados com fuzil, segundo a polícia. Pelo que verificamos em loco, podemos definir que sim, foi uma ação planejada. Até porque eles tomaram todo o perímetro do campo de futebol e anularam as rotas de fugas que lá existiam. Agora, os tiros em si, a ação no momento foi de maneira aleatória, eles efetuaram alguns disparos. Quem treinava no campo eram os times T5 Jamaica e Manaus Compensão. O Compensão é do narcotraficante José Roberto Fernandes, o José Roberto da Compensa, segundo a polícia. Ele está preso em um presídio federal do Paraná. As equipes participam de um campeonato de peladas na capital. Os mortos foram identificados ontem mesmo. Os times chegaram a fazer uma homenagem nas redes sociais para os jogadores. Os irmãos Rodrigo Oliveira de Souza e Ronaldo Oliveira de Souza, David Costa Silva, o adolescente de 17 anos, José Diego Sena, Edilson Xavier Diniz e o técnico do Compensão, Michel de Sena Passos, que tinha passagem pela polícia por roubo e receptação, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E nós temos que seguir utilizando todos os nossos recursos para que a gente possa desvendar com muita rapidez como tem sido desvendado todos os casos nos últimos dois meses. Das nove vítimas baleadas, cinco foram liberadas deste pronto-socorro. A polícia atribuiu a chacina a uma briga entre integrantes de uma mesma facção criminosa e disse que atua para evitar um novo atentado, até mesmo nos presídios aqui de Manaus. Três veículos usados pelos criminosos na chacina foram recuperados, entre eles essa picape. O policiamento foi reforçado na área da compensa e as investigações continuam. E as vítimas da chacina foram enterradas hoje à tarde. Um jovem também foi baleado e está em estado grave em um hospital da capital. Os corpos das vítimas foram enterrados hoje nos cemitérios da capital. Durante a tarde, amigos e familiares sepultaram Michel Sena no cemitério Parque Tarumã. Ele era técnico do time Compensão. Ítalo o conhecia desde a infância. É lamentável o fato ocorrido. Eu, como amigo dele, estou muito abalado com o que aconteceu. E peço a Deus que venha nos proteger, nos livrar de todo o mal. Ônibus lotados chegavam a todo momento ao cemitério. A movimentação foi grande no fim da tarde. Ao todo, 15 pessoas foram baleadas na chacina. Seis pessoas morreram e as outras ficaram feridas. Dos nove feridos, sete receberam alta e dois ainda estão internados. O caso mais grave é do adolescente de 16 anos. Ele está internado na UTI do pronto-socorro 28 de agosto. Câmeras de segurança da área devem ajudar nas investigações. A força-tarefa já começou os trabalhos. E a Polícia Federal prendeu hoje 12 pessoas, entre elas ex-secretários de governo. Foi na segunda fase da Operação Maus Caminhos, que ganhou o nome de custo político. Os presos são acusados de receber propinas que passavam de 100 mil reais por mês. A movimentação na sede da Polícia Federal começou por volta das seis da manhã. 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. E 18 mandados de sequestro de bens e imóveis, que foram avaliados em quase 68 milhões de reais. Doze pessoas foram presas e 27 conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Entre os presos está o médico e empresário Mohamed Mustafa, principal alvo da primeira fase da Operação Maus Caminhos, realizada ano passado. Ele estava solto desde a semana passada e dessa vez teve a prisão temporária decretada. Vai responder por novos crimes. Foram presos ainda os ex-secretários de saúde, Pedro Elias, preso em São Paulo, Wilson Alecrim e Evandro Melo, o irmão do ex-governador José Melo. A prisão deles é preventiva. Além deles, nove pessoas foram presas temporariamente. Ou seja, vão ficar pelo menos cinco dias na cadeia. Entre elas está Raul Zaidan, ex-chefe da Casa Civil do Governo, e o coronel da PM, Haroldo Ribeiro. As investigações apontaram que ele fazia a segurança dos envolvidos da organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, todos são da gestão do ex-governador José Melo. A Polícia Federal ainda procura por Afonso Lobo, ex-secretário da Fazenda do Estado. Isso após a análise do material colhido durante a primeira fase, observou-se com o desenrolar dos trabalhos, com o desenvolver da investigação, que foi levada em outro inquérito, foi instaurado em outro inquérito, houve um compartilhamento dessas informações com esse outro inquérito, que havia a organização criminosa, era maior do que se pensava, envolvia também agentes públicos e agentes políticos também. Essa fase da operação investiga o pagamento de propinas a servidores e agentes públicos e o desvio de dinheiro que deveria ser aplicado na saúde. Alguns ex-secretários de saúde, que faziam parte da organização criminosa, recebiam mais de 100 mil reais por mês. E os pagamentos dessa propina eram feitos em espécie, mas também através de empresas. Os pagamentos, eles se referiam para obter vantagens dentro da administração pública, obter facilidades. A Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal também fizeram parte da operação. Esse material todo que vai ser recolhido, esses depoimentos, eles posteriormente vão vir ao Ministério Público através de um relatório que será preparado pela polícia para que nós possamos tomar as providências. Os envolvidos vão responder por crime de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas e outras notícias vão ser destaques também no Em Tempo Impresso de amanhã. Confira. Veja amanhã no Em Tempo. Estado lança projeto de 6 milhões para setor primário. Seis mortos e nove feridos em chacina na compensa. Operação Maus Caminhos faz novas prisões. E o setor de duas rodas fechou o ano com queda na produção e venda no Amazonas. Os dados foram apresentados hoje durante coletiva de imprensa da Associação Brasileira dos fabricantes de motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares. A queda foi de 14,1%, considerando o acumulado do ano. A produção de motocicletas no polo industrial foi 4,8% menor comparado ao ano passado. Mas a expectativa é de que haja melhora no setor para 2018. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reuniu hoje com instituições e órgãos técnicos aqui na capital. Foi para discutir melhorias na preservação do Encontro das Águas. O encontro durou cerca de uma hora. 30 representantes de órgãos e instituições aqui da capital participaram. O principal tema discutido foi a preservação do Encontro das Águas, considerado patrimônio cultural desde 2010. O que nos interessa é preservar os valores cênicos do Encontro das Águas. No ano passado, o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização iniciou um mapeamento em 10 quilômetros da região para identificar os principais problemas e orientar os moradores de comunidades ribeirinhas próximas. Subdividimos essa grande área em sub-áreas e identificamos quais são as características dessas sub-áreas. Nós temos sub-áreas industriais, nós temos sub-áreas de preservação natural, nós temos sub-áreas alagadiças, nós temos sub-áreas com moradores, com habitações, e aí passamos a definir um conjunto de regramentos para cada uma dessas sub-áreas. O fenômeno que ocorre por conta da diferença de temperatura e densidade dos rios negros Solimões atrai milhares de turistas de todos os lugares do mundo. E a preocupação é manter toda essa beleza preservada. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto